Já ouviu falar em EBITDA? Conhecer esse indicador financeiro é muito importante para investidores de todos os níveis. Ele te ajuda a entender qual é a realidade financeira de uma empresa listada na Bolsa e se vale a pena investir nela. Eu já te conto tudo sobre o assunto. Antes, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Sigla para o que na tradução é lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA representa quanto a empresa gera de recursos em suas atividades operacionais, sem incluir efeitos de juros, impostos ou empréstimos que não estão relacionados diretamente à operação do negócio. A divulgação do EBITDA permite que você analise a competitividade e a eficiência das empresas com os anos, podendo inclusive comparar empresas de países diferentes sem as interferências de juros ou impostos entre elas. Saber calcular o EBITDA é importante para entender melhor o potencial da geração de caixa de um negócio. As empresas de capital aberto na Bolsa de Valores já costumam publicar esse indicador em seus balanços para facilitar a consulta, mas existem algumas formas de calcular. Nós temos uma matéria no nosso blog que mostra direitinho como fazer. E também um exemplo real e análise sobre o percentual de EBITDA da Petrobras. Se você quiser conferir, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vale destacar que o EBITDA é um indicador muito usado para analisar empresas de capital aberto, principalmente sobre a tendência de lucros de sua atividade principal. Mas ele não mostra as habilidades de geração de seu caixa no futuro. Por isso, deve ser avaliado em conjunto com outros resultados, como o lucro por ação, o fluxo de caixa operacional, a evolução do faturamento e a situação de endividamento da empresa. Somente assim você terá informações sobre a capacidade que ela tem de se sustentar, crescer e de dar lucro. A ideia é que você tome decisões mais embasadas sobre a saúde financeira de qualquer companhia, para saber se vale ou não a pena investir os seus recursos ali. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse e outros assuntos relacionados a investimento, conte com os assessores do BTG Pactual. Até mais!